O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, o famoso trava-travan Sério? Mostra um pouco pra gente Você olha pra sua presa, tá ligado, não? Vai tranquilindo Nada, você trava ela aqui, ó, toma Tem dibre que é célebre Tem dibre de um só toque Vai pra Disney Trava na pose Mais um maluco que foi-se 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 Vai começar uma dibradeira É bom tirar os bebês da sala Porque o Donin vai dar um dibre na tua raba Porque o Rafinha usado vai rabiscar tua raba Porque o Vinicim vai dar um dibre na tua raba Tem dibre que é célebre Tem dibre de um só toque Vai pra Disney Trava na pose Mais um maluco que foi-se 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 Vai começar uma dibradeira É bom tirar os bebês da sala Porque o Ronaldinho vai dar um dibre na tua raba Porque o Neymito usado vai rabiscar tua raba Porque o Robozinho vai dar um dibre na tua raba Tá bora, rapá, rapá, rapá Raba, rapá, rapá Lex tô de bró viver né pai Tá infectado E o sintoma é rabiscar Até os caras chorar E? Zaguei, zaguei, zaguei Zagueirão foi infeliz Ficou com o quanto no chão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL